bora bora essa bicha passa bem aqui na forma ae abril racham de misto de pedril porque tu conhece você vai dos filhos velho tem que ir arrancar dessas pedras aqui com moda de maiz tá aqui né vou colocar isso aqui virar depois só por a lã vai ficar desse jeito aqui virar nada não tem que ir descer cadê aquele teu cachorro grande deu pra alguém o que está destruindo ali as coisas olha vai parece uma aranha caneguejeira vai mostrar o que está mas não está está limpinha né essa aqui é uma câmera do google que eu baixei para aplicativo bora é vacilei esse pneu aqui Luiz aqui é um Pirelli esse outro aqui é um Levorin é 29 ou 26 Luiz ou 27,5 qual a pontuação 2.0 2.2 tu sabe tudo só pela marca do pneu nessa curva aqui o cara caiu tem marca de tênis o pessoal de bike o pessoal de bike entraram aqui está com poucos minutos pneu marca de pneu vai é de grau é isso é caro moleque é você tem que dar para alguém alguém perder é um rock'n'broyce mas eu vi que é uma pessoa que andava com o óculos desse aqui tirar foto e tudo vou testar ele aqui na cara para ver se fica bonito em mim bora totó um rock'n'broyce achado aqui na trilha com lentes na verdade não tem lente só tenho a é tá tá girando daqui a pouco a gente acha o dono bora rapazinho olha ele de óculos fica bonito eu vou tirar foto botar no grupo lá se aparecer dono olha o cachorrinho já caminhou um quilômetro acho que não deu um quilômetro não mas é porque ele deve estar apontando lá do começo ah tá entendeu lá de onde começa lá embaixo nós já começamos aqui de cima lá embaixo aqui deu um grau também acho que falta só falta essa lixa aqui que passa na perna da gente que é muito ruim vai passar na perna aqui ó a banheira tem alguma trilha algum pedal eu sei se nós for fazer se apronta a minha baixa a sua baixa está na manutenção rapaz eu não fui repor o líquido não que eu tirei o pneu para desembessar a fila não saiu com tudo domingo com quase certeza que sim a gente desce aqui e faz o baredão bora roubar bora por aqui logo aqui é a ladeirona tem que vir de carro pra cá pra gente capinar de novo que nem vocês fizeram aí tá cheiroso tá cheiroso? aranha caranguejira tá cheiroso? essa ladeira aqui é pânico na tv meu amor dá meu salão aí rapidinho aqui a gente desce com duzentos eu saio eu tava te filmando ali meu amor e inclusive também está noieten ambulância então vamos gente desce com voce que fazem sozinhos risadas 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 Obrigado.